A cura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo, a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo cê fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Só soubesse tinha feito antes No fundo cê fomos bons amantes No fundo cê fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo 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 Lá para a minha cabeça, né? É o fim daquele medo bobo